Esse é o canal Hidroterapia Objetivo Online, eu sou o doutor Milton Arnelas e vou conversar hoje com vocês sobre o método dos anéis de bedragas, então se preparem e vamos para a água! Quando eu iniciei na fisioterapia aquática e comecei a estudar as técnicas, os conceitos e os métodos, acabei me deparando com o método dos anéis de bedragas. E a primeira pergunta que me veio na cabeça foi essa, exatamente que raios que são esses tais de anéis de bedragas? Acontece que os anéis de bedragas, nada mais nada menos, são flutuadores que são colocados na cervical, na região sacral e nos membros inferiores para dar sustentação para o paciente enquanto ele está flutuando em supino. Na realidade, esses flutuadores servem apenas para fazer uma correção da flutuação do paciente. Eu não quero oferecer para ele uma flutuação exagerada perante esses flutuadores. Normalmente, se é utilizado boias infláveis para fazer essa sustentação perante a flutuação, uma correção na realidade. Mas, particularmente, eu prefiro usar esses atuatubes circulares no lugar das boias infláveis porque são muito mais práticos do que você ter que ficar inflando e desinflando uma boia de paciente a paciente. Mas, peraí, antes disso aí tudo, vamos entender como surgiu o método dos anéis de bedragas. E olha que interessante, uma curiosidade, né? Eu já apresentei aqui para vocês o conceito Helluic e estou apresentando agora o conceito, o método, desculpem, bedragas. O interessante é que esses dois métodos têm nomes de localidades, o Helluic lá em Londres e o bedragas na Suíça. De acordo com a fonte, essas datas variam um pouquinho. Então, eu vou contar para vocês a versão que eu mais gosto. Porque parece que em 1240, um caçador que estava perambulando ali pelas montanhas da Suíça, próximo de bedragas, encontrou uma fonte de água termal, uma fonte de água quente. E já em 1840, essas águas foram canalizadas para as cidades de bedragas, onde foi iniciado o uso terapêutico dessas águas quentes para banhos passivos. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa entrava num tanque de água quente e passava ali por horas para tentar se livrar das dores que sentia. Mais ou menos por volta de 1930, essa terapia aquática passou a ser mais ativa do que passiva. Se iniciou os exercícios aquáticos. Então, como é que esses caras faziam o exercício aquático nessa época? Eles amarravam os pacientes em pranchas ou macas dentro dos tanques de água e executavam movimentos ativos através da água, utilizando a resistência à viscosidade do líquido. Então, era uma atividade ainda que não usava todos os princípios da mecânica de fluidos. Foi só em 1967 que essa técnica recebeu o nome de método dos anéis de bedragas. E isso aconteceu por um simples fato, que deixou-se de lado tanto as pranchas como as macas subinérsas para se utilizar os flutuadores infláveis. O mais interessante disso tudo é que, mais ou menos nessa mesma época, estava sendo desenvolvido os métodos de neurofacilitação. Então, o bedragas andou lado a lado com a evolução dos métodos de neurofacilitação. E isso tudo quer dizer que o método dos anéis de bedragas levou quase 20 anos para ser estruturado e definido. E ele muda periodicamente de acordo com a evolução da neurofacilitação. Uma característica muito clara do trabalho com o método dos anéis de bedragas é a tridimensionalidade. Isso do bedragas atual. Porque, anteriormente, os padrões de movimento eram todos lineares e bidimensionais. Então, conforme a neurofacilitação foi propondo novos padrões de movimento, o bedragas ia absorvendo esses novos conceitos e aplicando dentro dessa mesma técnica. Então, o bedragas passou por várias mãos até chegar nesse modelo que nós conhecemos hoje em dia. Agora, eu quero deixar uma impressão pessoal minha quanto ao método dos anéis de bedragas. Eu utilizo bastante essa técnica no meu trabalho fisioterapêutico. Só que os padrões de movimento, do método moderno, são muito complexos e difíceis. Às vezes, eu necessito de três a quatro sessões para conseguir montar um único padrão com o meu paciente. Então, o que eu faço? Eu integro dentro de um mesmo tratamento o bedragas antigo e o bedragas moderno. Para que eu não perca tempo apenas montando um padrão. Então, à medida que eu vou conquistando o ganho de um padrão moderno, eu vou treinando paralelamente os músculos com o método antigo. Na prática, o que é importante entender sobre o bedragas. Na facilitação neuromuscular, os membros se afastam do corpo. Enquanto que, se vocês observarem bem, no bedragas, o corpo se afasta do membro. Na facilitação neuromuscular, nós usamos a resistência das mãos. Enquanto que no bedragas, nós utilizamos a resistência das mãos, mais a resistência e viscosidade do meio aquático. Outra característica bem importante do trabalho em bedragas, é que nós não utilizamos movimentos excêntricos. Contrações excêntricas. Então, toda estimulação é feita em cima de contrações concêntricas. A resistência é executada tanto na ida como na volta do movimento. Existe um certo erro em se achar que o Hello Week seria um trabalho somente de tronco na água, enquanto o bedragas seria um trabalho apenas de membros. Isso é totalmente equivocado. As duas técnicas trabalham tanto membros como tronco. Os padrões de tronco do bedragas são bem interessantes para fazer um trabalho com nossos pacientes hemiplégicos, por exemplo. Então, sempre se lembrem que o bedragas é um trabalho global, que trabalha todo o corpo do nosso paciente. Então, esse foi o método dos anéis de bedragas. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários que eu teria o maior prazer em conversar com vocês. Fiquem atentos para o próximo vídeo, se inscrevam para receber as notificações e nos vemos na água na próxima vez.